Muito, muito, muito bom dia! Bom dia, o Bravo, bom dia, região, bom dia, Brasil, bom dia, mundo! Uma ótima manhã pra você que onde quer que esteja, está aqui ligado, sintonizado na mais ouvida, mais amada, mais copiada. Oi, como? Muito bom dia, viu? Estamos juntos em noventa e três vírgula nove, também a partir de agora, ao vivo, sabe onde? Lá no Facebook da ZebuFM, você pediu agora também graças ao Marcelo Veloso, né? Estamos no Facebook pra você, transmitindo ao vivo a nossa pesquisa do dia, que está começando agora, e vale também a sua participação pelo 998-92-9393. Vai lá pro Facebook também, participe com a gente, compartilhe aí a nossa transmissão, estaremos ao vivo com você até logo mais, a uma hora da tarde, fique ligado! O que vem? O que vem? O que vem nascer? Ah, só vem coisa boa, viu? Pra começar essa coisa linda, maravilhosa, sensacional, o Fábio Assunção do Rádio Berabense, no ar junto com você. Só por isso já vale a pena você ficar ligado aqui na programação, não é verdade? Mas tem mais, tem muito mais, tem ainda a sua participação pelo 998-92-9393, porque hoje é dia de pesquisa do dia. A sua participação, a sua opinião, valendo com a gente. Além disso, hoje é sexta-feira, primeiro dos melhores dias da semana, dia de começar a beijar na boca. Mas não para por aí não, aqui tem muito mais, é só ficar ligado que você fica sabendo. O que vem? O que vem nascer? Sempre com a sua participação, valendo! Bom dia! Bom dia! E quando você ouve essa música, sim, sim, que foi a mesma que a organização da coroação do Príncipe Charles pediu pra gente emprestada pra usar lá na coroação do rei, você sabe que ela está chegando, né? Eu não acreditava, eu não botava muita fé que ela iria chegar hoje, não. Mas ela está chegando, ela chegou. Bom dia, prova! Tudo bem, prova? Bom dia! Tudo bem, Itamar? Tudo bem. Bom dia, eu verava sextou com pesquisa do dia, que alegria! É, é a prova que chegou. A prova, a prova de que no rádio não existe mulher bonita, é só canhão, né? Você, quando entra no ar, é a nossa prova ao vivo aqui. Ainda bem que agora a gente está lá no YouTube, no Facebook, pras pessoas comprovarem a sua teoria, né? Pois é! Bom dia pra você, prova! Inclusive, a minha é de que é o Fábio Assumpção do Rádio, né? Como é que você está? Tudo bem? Meu Deus! Tudo joinha? Tudo jóia, graças a Deus! E com você também! Tudo ótimo! E o friozinho por aí? Bom demais, viu? Ainda mais eu que estou chegando em casa, tipo, uma hora, uma e meia da manhã, Aí você chega e já está aquele friozão gostoso, menino, para você entrar debaixo do chuveiro, né? Delícia! Eita, Ló, ontem ainda estava conversando com o meu chuveiro, que a gente que mora sozinho, a gente conversa com planta, a gente conversa com os móveis, né? Ontem ainda estava conversando com o meu chuveiro, falando para ele, olha, Rô, frio, vai devagar, porque se eu abrir o meu Lorenzete, fechar mais o meu Lorenzete para a água esquentar, ele explode, né? Ele queima. É desse jeito assim, mas está tudo bem. Bom, vamos lá então, presença de Jaqueline Galgani junto com a gente na nossa pesquisa do dia. Você que tenha curiosidade, né, para conhecer a Jaqueline Galgani, comprovar aquilo que eu sempre falo, que no rádio não existe mulher bonita, é só canhão. Jaqueline Galgani também já está no ar, na nossa transmissão ao vivo, lá pelo Facebook. Estamos ao vivo no Facebook, junto com você, aqui em 93,9. A pesquisa do dia começa agora. Pesquisa do dia! Pesquisa do dia no ar, com a sua participação também valendo 998-92-9393. Pode mandar áudio, pode mandar mensagem de texto aqui para o nosso Zibuzap. E hoje você também participa lá no nosso Facebook também, tá bom? Vamos lá, gente! Tá no ar, pesquisa do dia aqui na Mais Ouvida. Trabalhar menos, mais tempo livre. Para muitos empregados que sonham trabalhar só quatro dias na semana, esta oportunidade está chegando. O sonho está sendo realizado. É uma tendência, gente, que está cada vez mais presente nas empresas. A semana de trabalho com apenas quatro dias já é uma realidade. Na Europa, a semana de quatro dias também é muito comum nos Estados Unidos também. O trabalhador que trabalha apenas quatro dias por semana trabalharia mais satisfeito e até mesmo renderia mais no trabalho, segundo os especialistas em RH. Outra coisa que está mudando também é que nem sempre o trabalhador agora precisa estar presente nas empresas, batendo cartão de ponto, levando bronca da dona Penha. Quer dizer, levando bronca do patrão, nada disso. As coisas estão mudando. Até mesmo quando você não está presente, agora você está presente através do trabalho remoto, né? Uma coisa que mudou muito, chegou com força total durante a temida fase aguda da pandemia. Pois é, então hoje a pesquisa do dia, né? Com pessoas sempre atentas a tendências, quer tirar lá do fundo do seu coração essa história de semana de quatro dias para trabalhar. Você já imaginou? Você não vai mais trabalhar cinco, seis, sete dias, não. Agora você vai trabalhar só quatro dias na semana. Eita nóis! Conta aqui pra gente, você concorda com a semana de apenas quatro dias de trabalho? Pelo que você conhece, o seu patrão, ele vai adotar essa ideia lá no seu trabalho, na empresa que você trabalha ou não? E quanto ao trabalho remoto, né? Trabalhar de casa. Quando você trabalha em casa, o seu serviço rende tanto quanto rende quando você está de corpo presente na empresa? Sim ou não? Com a palavra, uma pessoa que entende tudo sobre esse assunto, uma pessoa especialista nesse assunto, né? A dona Jaqueline Galgani, aliás, ela entende dos dois lados, né? O lado do patrão, né? E também o lado do trabalhador que fica em casa, enrolando muitas vezes o serviço, fica lá no computador, né? E a gente enrola em casa, gente, a gente enrola. Jaqueline Galgani, você concorda com a semana de apenas quatro dias de trabalho? Responda primeiro como patroa. Você concorda com essa semana de quatro dias? Não? Não? Por que não? Não. Ah, agora você liberou meu microfone, né? A senhora não, vai. E por que não, você não concorda? Não, a primeira coisa que eu quero falar é que essa pesquisa de hoje é você que tem que começar. Eu não, eu não. Sim, você, o que você acha de quatro dias na semana? Ah, o que eu acho de quatro dias na semana? Bom, pra começar, pra nossa área, né, que é o rádio, ela não se aplica, né? A gente nunca vai saber o que é uma semana de quatro dias de trabalho. A gente não sabe nem o que é Natal, Ano Novo e Feriado. Vai saber o que é uma semana de quatro dias de trabalho? Isso aí não se aplica a gente, né? Mas, assim, cara, eu não concordo muito não, sabe? Eu acho que... Eu que já começo então? Depois é você? Eu não concordo muito não. Eu acho que em tempos tão difíceis, gente, tá tão difícil a gente arrumar um emprego. Ó, toda semana, sabe, me liga aqui pelo menos umas três pessoas procurando emprego e tudo mais, falando que emprego tá difícil. Então, hoje quando você senta com alguém pra conversar sobre trabalho, a pessoa já não pergunta nada antes, a não ser nem a função que a pessoa vai fazer, ela não pergunta como é que é. A primeira coisa que ela pergunta, quais são os benefícios, né? Então, assim, como... Quantas horas por dia eu vou trabalhar? É, entendeu? Já tem gente perguntando, já chega perguntando. A primeira pergunta é, que dia que é a folga, quantos dias de folga? Nesse momento você tá vendo a criatura lá, né, com seu Herbalife, né, fazendo uma propaganda aqui. Depois a dona Penha vai mandar a nota fiscal pra senhora, tá? É, então as pessoas estão cada vez mais e mais, é, querendo muitos direitos e às vezes se aplicando menos. Eu fico pensando numa empresa que você tem aí quatro dias por semana, e sem contar que nós, brasileiros, somos muito folgados, né? Você vê, o funcionário, quando ele pega um feriado prolongado, o que que ele faz? Ele já começa a enforcar no dia anterior. Se o feriado é na sexta, ele já começa a enforcar na quinta, né? Você imagina uma semana de quatro dias. Vai ter gente que vai virar funcionário fantasma, não vai nem aparecer pra trabalhar. Mas essa é uma tendência. A gente não pode, é, fugir disso porque realmente é uma tendência. Aqui na empresa, eu posso te dizer que não se adota muito isso, porque rádio é outra coisa, né, gente? É outro mundo, não é? Eu sempre falo isso pras pessoas que convivem comigo, aliás, já sofri muito por isso. A gente aqui não tem um trabalho como um gerente de banco, a gente não tem horinha, né? A gente não pode falar assim, não, ó, meu horário é de tal hora a tal hora. Isso não existe em rádio, né? Então é onde eu acho que não vai se aplicar muito. Mas assim, cara, eu acho muito, é muito direito pra pouco trabalho, cara. E o trabalho remoto, o povo enforca ou faz? O que você acha? Olha, o trabalho remoto, eu encaro ele assim, como emergência, né? Por exemplo, quando a Isamara vem ficar comigo na sexta-feira, é uma emergência. Eu faço remoto, né? Eu faço remoto. Mas eu não, eu, pelo menos pra mim, funciona assim, eu não rendo tanto quanto quando eu estou presente. Não adianta falar que eu rendo, que eu não rendo a mesma coisa. Você sempre tá ali, levanta, sabe? Dá aquela enrolada básica. Dá aquela enrolada básica, sabe? Aí você lembra que tem a louça pra lavar. Isso! Não, tem outra pior ainda, né? Por exemplo, lá em casa, o meu estúdio é do lado do quarto de dormir, né? Aí você vai pro estúdio, aquelas três músicas rodando, você olha pra cama e fala assim, ó, três músicas dá tempo, te dá um cochilinho, sabe? Então tem muito disso, assim. Eu acho que o trabalho remoto é pra emergência, sabe? Pra você, de repente, uma emergência, não ter que se deslocar e tudo mais. Podem me chamar de quadrado, viu? Você aí, dono de RH, você é responsável por Departamento de Recursos Humanos, você das empresas. Pode me xingar, não tem problema, mas eu sou assim, eu sou muito quadrado. Eu acredito mesmo que eu renda mais quando eu tô lá presente, quando eu tô aqui presente, sabe? Eu não vejo eu rendendo muito ou tanto quanto quando eu não tô presente. Eu acredito nisso, tá? E você, dona Jaqueline Galgani? Responda como patroa, semana de quatro dias. Tem futuro aqui no grupo de comunicação ou não? Tem que ser semana de oito dias, né? Eita! Quatro não dá, né? Lirê, 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 lirê. Tá doido, semana de oito dias pra pessoa. O que você acha? Vamos responder como empresária, tá? Você acha que é uma boa ideia isso? O que você acha? Você que é um anjo, né meu anjo? Você que é um anjo que sempre atende os novos funcionários, os pretendentes a vagas, né? Cara, teve um cara que foi me procurar emprego com ela. Chegou e mandou essa, ô meu anjo, né? Você, meu anjo, o que você acha disso? Isso já fica a dica aí pra quem tá procurando emprego. A hora que a pessoa te chamar pra entrevista, não chame de meu anjo. Meu amor, né? É, seja educado, profissional, mas sem tanta intimidade quando não existe intimidade. Principalmente quando não existe, né? Exatamente. Até quando existe, tem gente que roda, né? Tem gente que roda, não posso entrar em detalhes, mas até quando existe intimidade, você tem que saber utilizar intimidade no trabalho. Às vezes, até quando você acha que tem muito, né? Você manda lá... Dá ruim. Dá ruim, você manda um palavrãozinho lá na mensagem, no WhatsApp lá, abreviado, a pessoa entende o palavrão e não tinha porquê. A pessoa roda, Jaqueline. Não precisa xingar, né? Não precisa xingar. Não precisa xingar. Só pra pedir um banner a mais, um banner a menos. Exigência. Justamente. Justamente. Porque isso é pior ainda. Te chamar de burra sem chamar de burra. Mas e aí, Jaqueline, você concorda? Olha, mágoas no ar. Vamos lançar um novo quadro aqui na Zebu FM em breve. Mágoas de um radialista, tá? Você que é radialista, você que tem alguma mágoa, já sofreu alguma mágoa no rádio, você vai abrir seu coração. Mas e aí, Jaqueline, você acha que tem vida isso na empresa ou não? Oi, Tamara, eu acho que o brasileiro não é um ser comportado pra fazer isso dar certo. Não é, não é. Você falou tudo. Porque se o brasileiro fosse um cara focado, dedicado, que chegasse no trabalho e trabalhasse de fato, eu acredito que isso aí daria certo, sim. Mas, vamos pensar, se a gente chega na empresa, aí você vai no café, aí você vai conversar, aí você vai fazer não sei o quê. O tempo que você perdeu nisso aí, no fim da semana, acaba sendo lá o meio período. É verdade. Né? É verdade. Então, se a gente chegar, sentar e trabalhar sem tudo isso, até daria certo. Mas o brasileiro, ele não tem esse comportamento. É verdade. Eu acho difícil funcionar com o rendimento que a empresa necessita. Uhum. E olha que ela tá falando como empresária, gente, né? Também, né? Mas hoje, Itamar, não se aplica a nossa realidade, porque a gente trabalha com o tempo, não tem como a gente diminuir o tempo, né? Mas tem muitas empresas hoje que já não trabalham mais com a forma mensal, por exemplo. Elas trabalham por produção, sabia? Então, ele chega e fala assim, você tem 10 dias para me entregar esse projeto finalizado. Se o cara entregar em 2 dias, ele tem 8 dias livre. Uhum. Mas em 10 dias o trabalho tem que estar finalizado. Quer dizer, às vezes a semana dele virou de 2 dias e não de 4. E não de 4, é verdade. Se ele for uma pessoa focada. Eu acho que você falou uma coisa que é assim, que é o cerne da coisa mesmo, sabe? O brasileiro não é focado para isso, não está preparado para isso. Eu acho que você falou, falou... Imagina só a bagunça que já é, né? De uma maneira geral, não tem como não falar que não é, porque é sim, a gente sabe que é, né? Imagine só no serviço público, então. Você já imaginou? Meu Deus. Imagina no serviço público o cara tendo a oportunidade de... Opa! Se eu levei 8 meses para ganhar um vistinho... Isso! Acontece isso, ia demorar 3 anos. Você já imaginou? Não é fácil, não. E quando você não está no trabalho, você está trabalhando de casa, Jaqueline, o seu trabalho rende a mesma coisa ou não? Ah, Itamara, a gente dá uma dispersada, né? Dá, não dá? Não dá. Dá. Mas é relativo. Por exemplo, alguns dias que eu estou por conta da parte administrativa, eu prefiro trabalhar de casa. Porque eu sento quietinha, eu consigo concentrar naquilo que eu estou fazendo. Na empresa, sempre vem um para conversar, para resolver alguma coisa. É verdade. Coisas que eu também tenho que fazer. Uhum. Mas eu não consigo focar. E aí, na minha casa, essa parte, eu já faço melhor. Porque eu sento, concentro, consigo começar e terminar. Olha, eu já vou te adiantando que já tem gente xingando aqui, tanto eu quanto você. Entendeu? Não é só eu, não. Hoje, somos nós dois que a gente... Não sei porquê a gente tem o mesmo ponto de vista, mais ou menos. Mas tem gente te xingando, tem gente me xingando. Onde já se viu vocês falarem isso, né? Como assim a gente, o trabalhador brasileiro já trabalha demais, né? Tem que ter quatro dias de trabalho, sim. Brasileiro trabalha demais e ganha pouco. Por isso seria justo quatro dias de trabalho, tá? Aí você chega para a mesma pessoa e fala assim, ô queridão, você vai ganhar milão a mais para trabalhar meia hora a mais por dia. Você vai ver se o rapaz vai, né? Exatamente. Eu estou querendo saber o que as pessoas estão falando. Vamos começar isso aqui, abre a porta do hospício. Vamos lá, vamos começar aqui. Já tem gente xingando, pode xingar, viu, gente? A gente pode xingar, não tem problema não, viu? Tem um aqui dizendo que a gente está querendo que o trabalhador seja escravo. Não é isso, né? Mas vai um pouquinho é bom, gente. Vamos lá então, vamos saber aqui quem está aqui comigo e com você. Oi. Então tá bom, queridona. Ô, Malistela, fica ligadinha aqui junto com a gente, quem sabe rola, né? O importante é que dia 3 de junho, você já sabe, tem a Fátima Leão ao vivo lá no Centro de Eventos da BCZ. Show com assinatura da Zebu FM. E se o show é da Zebu FM, a gente vai. Eu acho que pela cara é gente que está possessa com nós dois aqui, que não concorda nem comigo, nem com a Jaquerine. Oi, fala. Opa, Madia, bom dia. Aqui quem fala é a Marilene do sítio. Gostaria de ouvir uma música aí da Maria Mendonça. Tá certo, a gente toca pra você também, viu, Marilene? Beijo pra você, ligadinha aí no sítio também, aqui na programação da Zebu FM, tá? Quem mais, quem mais tá aqui junto com a gente também participando, 998-92-9393. Oi, bom dia. Fala, meu amigo. Quem tá falando aqui é o Fabinho Calvói. Volta em Uberaba, hein? Esse ano eu tô rodando trecho, não. Esse ano eu tô quietinho aqui em Uberaba aqui. Vou dar um abraço, um beijo no coração pra todos os amigos do Fabinho Calvói aí. Fala, meus amigos, quem tá falando aqui é o Fabinho Calvói, de volta aqui em Uberaba. E agora parece que eu tô dando um tempinho aqui em Uberaba, porque eu não vazei pro trecho esse ano ainda. Ah, vai pro mês 5 aí. Eu tô quietinho aqui em Uberaba, que nem tá feio. Mas sobre a pesquisa aí, eu vou falar com ele. Eu não concordo, cara, eu não concordo. Porque se você trabalha 4 dias, você fica aí mais 3, 4 dias à toa, entendeu? Aí eu acredito que quando você tá em casa, você gasta muito mais do que quando você tá trabalhando, entendeu? E outra coisa, eu acredito também que muitas empresas também não dariam conta também de trabalhar nesse padrão também. De trabalhar, funcionar, trabalhar 4 dias só e depois ele vai ter que arrumar mais funcionário pra trabalhar mais outros 4 pra completar a semana, entendeu? É o que eu acho. Tá certo então, Fabinho Calvói. Obrigadão aí pela sua participação também, né? Aí tem aquele ouvinte, né, que abusa da intimidade. Eu sempre falo no rádio, uma das regras que eu ensino pra quem tá começando o rádio, não dê confiança, não dê confiança pra ouvinte. Que tem ouvinte que vai abusar da sua confiança. Olha só o que o Zé Valdo... Zé Valdo apareceu, né, Zé Valdo? Tava perguntando por você aqui, o Zé Valdo, Denise. Itamar, não fala senão que você já magoou muita gente. Cá, 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 cá. Daqui a pouco você vai ter que bloquear o celular, né? É o Itamar, você é no Itamar, gente. Eu não sei de onde o Zé Valdo tirou isso, né? Eu não sei de onde o Zé Valdo tirou isso. Zé Valdo, fica quieto, Zé Valdo. Bom dia pra você, pra Denise também. Ó, vai participando. São apenas as primeiras participações de hoje. Eu quero que você responda pra gente. Você concorda com a semana de apenas 4 dias de trabalho que está sendo muito pregada por aí e que está cada vez mais crescendo, né, como opção nas empresas? Pelo que você conhece do seu patrão. Ele vai adotar essa ideia, vai deixar você trabalhar só 4 dias na semana ou não? E quanto ao trabalho remoto, quando você trabalha em casa, quando você trabalha de casa, o seu serviço rende tanto quanto rende quando você está lá na empresa de corpo presente, de alma presente? Conta aí pra gente que nós queremos saber aqui na pesquisa do dia que já começou 9-9892-9393. A pesquisa do dia. Pezinha 93. Tá na hora de Pezinha 93. Os números da sorte estão chegando aqui na Zebu FM pra você. Conferindo do quinto ao primeiro prêmio, hein? Vamos lá. Quinto prêmio, 2270-2270. É o 18. Deu 18 no quinto prêmio e ainda tem repeteco hoje, viu? Quarto prêmio, 0-2-8-9. 0-2-8-9. É o 23. Deu o 23 no quarto prêmio. Terceiro prêmio, 6-1-6-8. 6-1-6-8. É o 17. Deu 17 no terceiro prêmio. Olha o repeteco aí. Segundo prêmio, 2-8-9-1. 2-8-9-1. É o 23. Deu o 23 no segundo prêmio. E no primeiro prêmio, 3-8-9-7. 3-8-9-7. É o 25. Amiga, você por aqui. O 25 no primeiro prêmio. Conferindo mais uma vez do quinto ao primeiro prêmio. Quinto prêmio, 2-2-7-0. É o 18. Quarto prêmio, 0-2-8-9. Deu o 23. Terceiro prêmio, 6-1-6-8. Deu o 17. Segundo prêmio, 2-8-9-1. Deu o 23. Primeiro prêmio, 3-8-9-7. Deu o 25. Mais Fézinha 93. Os números da sorte, sempre aqui na Zebu FM. Fézinha 93. E a hora certa, Zebu FM. 11 horas mais 41 minutos. Vai participando com a gente. Estamos te esperando. Zebu FM. Esse é o Orlando. Hoje, o Orlando está rasgando dinheiro. Ou melhor, hoje, o Orlando está pagando o aluguel. Aluguel é dinheiro que vai e não volta. E você sabia que nunca foi tão fácil sair do aluguel? O Residencial Ipanema espera por você e sua família. Através do sistema Casa Fácil e Zebu Imóveis. O Residencial Ipanema tem localização privilegiada em uma região com completa infraestrutura. Uma das que mais crescem na cidade de Uberaba. Vendas nas modalidades de aquisição e construção. Tudo financiado pela Caixa Federal. Entre em contato agora com o plantão de vendas do Residencial Ipanema. Tire suas dúvidas e prepare-se para fechar o melhor negócio da sua vida e da vida de sua família. Ligue agora. 3313-9393. E fone zap. 99175. 9175. É hoje que você vai sair do aluguel ou vai continuar como o Orlando. Ligue agora. 3313-9393. E fone zap. 99175. 9175. Todos os dias na programação Zebu FM tem dicas astrais. A partir das sete da manhã. Se ligue. Dicas astrais. As maiores ofertas do Brasil estão na Havan. Neste fim de semana na Havan, jogo de cama com em quatro peças de R$ 99,90 por R$ 59,99. Edredom Queen Plus de R$ 249,90 por R$ 129,99. É quase a metade do preço. Apenas R$ 129,99. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan. Não tem crise para quem vende barato. E você, você que não votou, nem justificou a ausência nas eleições. Sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE e clicar na opção Atendimento do Eleitor. É rápido, fácil e seguro. Acesse tse.jus.br e fique em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Comece amanhã acelerando pela estrada do sucesso. De segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã, a Zebu FM apresenta BR-93. O programa do nosso amigo caminhoneiro, que leva toda a grande audiência da Zebu FM na carona. BR-93, uma produção da Zebu FM, a minha rádio. É a pesquisa do dia, junto com você, ligado em 93,9 e também participando com a gente. Olha, tem muita gente que não concorda aqui, nem comigo, nem com a Jaqueline hoje. Nós dois que finalmente chegamos num acordo, né? Até que enfim, um assunto onde os dois concordam. A gente acha que é um exagero, né? Essa coisa de semana de quatro dias. Mas tem gente que tá dizendo que não, tem gente que tá dizendo aqui que nós estamos errados. E isso é muito bom, viu? Por isso, participe a pesquisa do dia, junto com você, aqui na Zebu FM 99892-9393. Te esperando. Pesquisa do dia. Vai lá, pesquisa do dia no ar. As empresas estão adotando a semana de quatro dias de trabalho. Você concorda com isso? Você quer isso na sua empresa? E o seu patrão, será que ele vai deixar você trabalhar apenas quatro dias na semana? Empresas que adotam esse sistema, dizem que os funcionários chegam a render muito mais, viu? É, agora imagina, né? Imagina aí na sua empresa. Será que o seu patrão gosta dessa ideia também? E quanto ao trabalho remoto, que é aquilo de trabalhar de casa, né? Hoje muito em prática depois da pandemia. Quando você trabalha em casa, seu serviço rende tanto quanto rende. Quando você está na empresa, participe com a gente. Temos ouvinte no ar aqui. Vamos lá com você. É, entendeu? Ô, eu tava escutando a rádio antes de manhã. Lá pra seis horas, seis de pouquinho. O Chá de Barreto pegou, falou assim, que ele tem um trauma de chá. Ele não gosta de chá, chá mate, estranha, folhinha. Ele tomou muito chá quando era criança. Mas eu acho que o trauma dele não é tomar muito chá, não. Acho que ele puxou um chá de cadeia. É corintiano, sabe? Agora... Já que ele... Vou te falar um negócio, viu? O Itamar fala que a mulher que trabalha no rádio é canhão, estranho. Eu acho que... Acabou que fala que mulher é canhão. Ele não gosta de mulher, não. Ou ele é pouco, ou ele tá virando outra coisa, sabe? Mas concluindo a minha conversa, eu acho que o Xande é corintiano. E o Itamar é o Richard, o São Paulino lá, o Bambi. O que você acha? Ai, meu Deus. Ô, Enê! Enê! Me ajuda, né? O Eni Dyer participando aqui com a gente. Jaqueline, o que você acha? Ele perguntou o que você acha. Diz aí. Não, eu vou aproveitar que ele falou no assunto da beleza. Ah. E vou lá no Facebook, porque o pessoal tá participando por lá, Itamar. Inclusive hoje, gente, se você tá aí no Facebook, tá vendo a gente, assistindo a gente, você vai ver que a Jaqueline deu um trato no cabelo hoje pra entrar no ar, né? Esse não é o penteado que ela entrou no ar todo dia. Ela deu um trato no penteado hoje pra entrar no ar. Que mentira, Itamar. Isso chama-se tentar amenizar a canhosice, sabe? É assim que funciona. Quem tá aí, Jaqueline, no nosso ofício? A Eliana Berto tá aqui com a gente. Também é a Lucélia Valéria. Bom dia, queridos. A Jaqueline é a cara da minha irmã. Olha só, hein? Olha! A irmã também é canhão. Chamou a irmã de canhão também. Oliveiro. Oliveiro Júnior. É Oliveiro mesmo. Oliveiro? É. Oliveiro, Oliveiro. Oliveiro, tá certo. Oliveiro, hein? Aham, tá certo. O José Valdo. Itamar tá com a memória ruim, Jaque. Lembra ele do passado maldoso dele. Olha só. Ai, ai, ai. Tá doido, viu? A Ana Cláudia, a Luciene Ramos, a Maria de Fátima. Quem mais? A Carla Cristina, Sandra Maria. Oi. Pessoal, tudo participando aqui através do nosso Facebook. Pode mandar aí também sua opinião, viu? É, pelo Facebook também. Da pesquisa de hoje, através do Facebook. É, tem gente aqui tentando consolar aqui a Jaqueline e a Carla Cristina, tá dizendo bom dia, Itamar e Jaqueline. Jaque, você é linda, né? É, viu só? A primeira que tô aqui vendo você, é a primeira vez que eu vi você, não esquenta não, Jaqueline, né? O Itamar tá com inveja de você, tá certo. Ai, meu Deus do céu. Quem mais? Iludindo a locutora. Quem mais tá aqui junto com a gente? Participação aqui. E pior que ela acredita, viu, gente? Depois ela fala, você viu? Falaram que eu sou linda, que não sei o que. Ela acredita. Vocês ficam iludindo a criatura e ela acredita. Claro. Quem mais? Fica até mais bonito, assim, depois dessa. Quem mais tá aqui com a gente? Oi. Oi, Itamar. Bom dia, bom dia. Fala comigo. É o Euclides aqui da Constituição Civil. Itamar, deixa eu te falar um negócio. Imagina trabalhar só quatro dias por semana. Se já não tem ninguém pra trabalhar a semana inteira. E outro, já tem feriado demais. Vai trabalhar quantos dias? Não tem lógica, Itamar. Entendeu? E outra coisa, deixa eu te falar um negócio. Você pode ir preparando seus netinhos aí, porque daqui uns dias vai morar aí debaixo da Lona. Porque não tá tendo mão de obra não. E daqui uns dias acaba, viu? A mão de obra de pedreiro acaba, porque... É verdade. Não tem ajudante. E quem forma os pedreiros são os ajudantes que viram pedreiro. Agora, hoje a gente tá tendo mais... É a maior dificuldade do mundo pra achar um. Agora, você imagina se for trabalhar quatro dias por semana. Aí nós estamos perdidos. Tchau, obrigado. O Euclides falou uma coisa que é a mais pura verdade. Você não escuta ninguém mais hoje falar, da juventude aí, Ah, é o meu ofício, né? A minha vocação, o meu trabalho. A gente não escuta isso mais. De vez em quando eu fico cutucando a minha filha. Isso aí que você falou é a verdade, viu, Euclides? Eu sinto isso até mesmo dentro de casa. Eu fico cutucando a minha filha e falo assim, E aí, o que você quer ser? Você já sabe o que você vai fazer. Ela tem 13 anos, né? E eles não sabem. Ninguém sabe. Isso aí que ele falou é a mais pura verdade. Muitas profissões... Inclusive, essa coisa do pedreiro, eu sempre... Quando eu participo de um pedreiro aqui, eu sempre lembro, né? No caso do pedreiro, é uma profissão muito bem remunerada nos dias de hoje, né? Você só acha que o pedreiro é pobre até o dia que ele te passa o orçamento da obra. Aí você vê que o pobre é você, que não é o pedreiro, né? E a gente não escuta mais ninguém se preparar para ser pedreiro, né? É isso aí que você falou, Euclides. Está super certo mesmo. Infelizmente, é assim mesmo que estamos. Quem mais está aqui participando com a gente? Oi? Bom dia, Itamar Dias. Bom dia, Jaque Galgani. Sobre a pesquisa, esse negócio de trabalho remoto, não sei se é muito vantajoso, não. Isso vai depender da empresa. Porque conforme a empresa, o tanto de trabalho que eles te passam, muda de trabalho remoto para trabalho terremoto, que vai abalar com qualquer estrutura emocional do funcionário. Eu sou, esse negócio de trabalhar quatro dias, eu sou a favor de trabalhar sábado e domingo. Mas aí a gente folga o resto da semana, né? Sim. Falou Itamar, falou Jaque, bom dia para todos aí. Valeu, é o Rogério lá do São Cristóvão. Aí deu uma solução boa, né? Solução boa. Trabalha só no sábado e domingo e folga de segunda a sexta. É, tem solução para tudo aqui também. Tem gente xingando a gente também aqui. Quem mais está participando com a gente, oi? Bom dia, Itamar, aqui eu moro em Sino PSG. Isso vai variar muito de trabalho para trabalho. Eu como sou vigilante, eu tenho semana que eu trabalho quatro noites e tenho semana que eu trabalho três noites. Se fosse durante o dia, tem semana que eu trabalho quatro dias e tem semana que eu trabalho três dias. Mas o importante é você cumprir a carga de horário, né? Tá certo então. Obrigadão aí pelo seu participão. De certa forma, eles já praticam isso. Os vigilantes, de certa forma, já praticam isso. Mas aí você tem que lembrar a carga horária de um vigilante, a responsabilidade de um vigilante também, né? Quem mais? Tá aqui o Silvão, lá de Guaíra, participando com a gente. Alô, Guaíra! Oi, Itamar. Oi, Jaque. Beleza? Até que enfim, sexta-feira, pesquisa do dia. Eu acho que isso aí foi criado pelos grandes grupos pra diminuir a carga horária da semana e pagar menos no final do mês. Só serve pra isso. Não, vamos falar a verdade. Trabalhar não é bom. De jeito nenhum. Né? Mas tem uns que tem algum tipo de trabalho que é melhor que os outros. E tem uns que cobra caro. Então, desse jeito aí, a hora semanal cai o salário no fim do mês. E a questão do rádio aí, ó. Quando eu trabalhei em rádio aqui na minha cidade, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Programa diário, tem que fazer o programa, tem que ir antes, tem que preparar. É, não é fácil, não. E você tem que escolher as músicas que os outros vão tocar. Porque se você deixar por conta, sai cada uma, que Deus me livre. É isso aí, você sabe como é que é, né? Não, Silvão. Você tem mais anos de estrada do que eu em rádio. Um abraço pra todos aí. Silvão, mas as coisas mudaram muito, Silvão. Esse tipo de locutor... Mudaram pra pior, né? Pra pior. Esse tipo de locutor que chega antes pra trabalhar, que prepara ali o programa, que sabe o que é que... Isso não existe mais não, Silvão. Tem, tem o locutor que chega e pergunta assim, cadê a produção do programa? Pronta? Ô, Silvão, se você souber onde tem um desses, pelo menos uns seis desses aí que você falou aí, que chega antes, que prepara o programa antes, que pensa o que é que vai falando, manda pra cá, pelo amor de Deus, urgente. Tem o que chega depois que saiu a abertura do programa, né? Isso! Sabe nem onde é que ele tá? Coloca a mágoa pra fora. Fala, fala, vai. Coloca, é, né? Tem aquele... Tem aquele... Tem aquele que acha que a gente não tá ouvindo, perceber o que tá acontecendo, né? Tem o locutor Gaisélio também, né? O locutor Gaisélio é assim, aquele que na hora que ele chega, ele vê aquele balão inflado. Tchá! Depois que passa, ele, né, murcha tudo. Você passa lá no estúdio, o bichinho tá assim, dormindo. Ah, é uma beleza, gente. Nossa, eu adoro esse povo. Esquece das câmeras. Esquece que tem vidro. Esquece que câmera também... A Isamara ontem me perguntou, ué, pai, as câmeras, as câmeras de vocês lá, tem som também, né? Não sei por que ela tá me perguntando isso. Contei uma historinha pra ela. Eu acho engraçado que eles acham que a gente não escuta. Isso, pra mim, é o melhor. Deixa de ser magoada. Para com isso. Para com a coisa feia. Eu lembro daquilo, eu sei o que você está fazendo. Você sabe que eu passei a acreditar nessa coisa do Big Brother, que quando você tá lá dentro, você esquece das câmeras, é no trabalho, né? Porque realmente você esquece. Você não tá nem aí pra cá. E um dia, meu amigo, bom dia. Você fala mal do patrão, né? É. Xinga o patrão. Trama as coisas que vai fazer. Para, Guilherme, para. Bom dia, chocolate quente. Oi, lindona. Oi. Lindona é pra você? Claro. Você não tá ouvindo? É a mais linda que você vai ver hoje, tá? Você não tá assistindo outra rádio, não, Ana Cláudia? Mas tudo bem. Ó, quanto à pesquisa do dia de hoje, eu trabalho todos os dias. Se eu não trabalho, eu não ganho. Então, trabalho todos os dias. Tá certo, então. É isso aí. Ana Cláudia também, assim como nós, que estamos sendo xingados aqui, é contra a semana de quatro dias, porque se ela não trabalhar, ela não recebe. Tá certo, então. Quem mais tá aqui junto com a gente também? Oi. Bom dia, quase boa tarde, Tamar. Opa. E eu não tenho como fazer isso, porque eu sou açougueiro, positivo, mas é folga fixa. É tipo seis por um e um domingo por mês. Quando a gente pega a folga do domingo, é boa, porque daí você folga no domingo, é a folga da semana, positivo. Agora quatro dias, não tem jeito, né? Faz parte. Cada um no seu ofício, né? É verdade. Esqueci de falar que é o Luciano. Valeu, Luciano. Obrigado aí pela sua participação. É realmente é isso mesmo, né, Jaqueline? Tem algumas profissões aí que não tem como, como a nossa, por exemplo, né, o rádio, o radialista. A gente não tem como pensar nessa coisa dos quatro dias, assim, né? Não tem, não. Eu só fico pensando agora os meninos que vão chegar agora procurando emprego e falam assim, mas peraí, é quatro dias? Eu trabalharia só se fosse em três. Três dias da semana, né? Desse jeito. Quem mais tá aqui participando? 99892-9393-9393. Oi. Oi, Tamar. Bom dia. O que é Cícero que tá falando? Rapaz, esse negócio de trabalhar quatro dias aí, eu acho que é mais uma forma de deixar o povo mais preguiçoso do que o que já são. Opa! Porque a nação hoje não quer saber de trabalhar. A nação hoje quer saber de viver de vaidade. Então eu acho assim, que isso aí é mais um erro das empresas ou de RH que querem implantar isso aí. Porque hoje o trabalhador já não produz o suficiente, o povo não quer trabalhar, o povo fica escolhendo serviço. Na realidade, emprego tem, o povo que não quer trabalhar. Porque as empresas aí estão contratando, tem emprego. O povo que não quer se qualificar para obter um trabalho digno e honesto. Só quer ter as coisas fáceis. Então é por isso que tá faltando profissional no mercado de trabalho. O Cícero, né? O Cissão falou tudo aqui. Pelo jeito, ele é uma pessoa que ele tem o ranço do novo empregado no coração, né? Pelo jeito, o Cícero, com certeza, ele é uma pessoa que contrata, que ele escolhe funcionário para a empresa dele. que você sentiu o ranço, o ódio. A gente tinha que fazer um programa de entrevista de emprego. Não, a gente vai fazer. Gravar as entrevistas, sabe? É, é verdade. A pessoa já senta, faz assim, quem tá vendo aí no Facebook, faz assim, Oi, meu anjo. Aí você comece, então me fala um pouquinho sobre você. Eu queria saber, tem que trabalhar? Tem que trabalhar. E já ouvimos essa pergunta, gente, tem que trabalhar? Né? Não, Pedro Bó. É, mas quanto que eu vou ganhar? É, desse jeito. Trabalho sábado? E domingo? Aliás, gente, você que tá ouvindo o rádio agora, agora é sério, agora é sério, um pouco sério mesmo, você que tá ouvindo o rádio agora e tá ouvindo aí, como o Cícero falou aí, das pessoas e tudo mais, dá pra você tirar lição no programa de hoje de como se comportar numa entrevista de emprego, na hora que você vai procurar. Ô, se dá. Dá pra tirar, sabe? Porque hoje em dia, realmente, você tem que saber se chegar, sabe? Eu conheço gente, gente, que já foi, assim, reprovado numa entrevista de emprego, mas nem foi com um minuto, não, foi na primeira frase que falou, sabe? A primeira frase que falou, o cara já demonstrou que ele não servia pra vaga, e isso é muito comum mesmo. E ainda mais nesse mundo, né, cada vez mais competitivo, você tem que se ligar nisso. Quem mais tá aqui com a gente? Bom dia, bom dia, bom dia, Itamar Dias, bom dia, Júlio. Oi, Itamar Dias. Eu acho que não tem empresa nenhuma que vai adotar isso aí não, vir trabalhar quatro dias só. Eu trabalho seis dias na semana. Eu trabalho pra mim, mas eu trabalho seis dias. Meu boteco é aberto seis dias na semana. Mas porque senão, como é que faz? Você ficar sem trabalhar, você não dá conta de pagar as contas, você vai gastar mais do que ganha. Tchau, tchau, tenha um bom dia. Tá certo, obrigado, Dora. Beijo pra você também no Santa Maria, curtindo a Zebu FM. Ó, vamos dar só uma passadinha rapidinha aqui no Facebook da Zebu FM. Bom dia pra Geraldo da Zebu FM, bom dia, linda Jaque, o Valdair, Valdair Santos participando com a gente aqui, tá com problema de visão, a gente já percebeu isso. O Carlos Eduardo, lá de Franca, a nofranca do Imperador, na sintonia da Zebu FM, bom dia. Eu também tô no Face, né, assistindo vocês, a live aí, direto aqui da Zebu FM, é o Carlos Eduardo, Brevê Carreteiro também, de Uberaba na sintonia, valeu, Brevê. É... Olha, a Zebu FM é uma emissora maravilhosa, meu rádio não coloca em outra de jeito nenhum, a Eliana Bertô do Nascimentos também ligadinha com a gente, a Thelma Cristina também tá aqui, essa história de trabalhar em casa, né, o pessoal vai ficar mais preguiçoso ainda, porque ele ganha sem trabalhar, isso é que é o errado, tá certo? O Edson Luiz, sou de Piracicaba, e sempre que estou em Garapava escuto vocês, né? Ó, sempre quando ele tá lá em Garapava escuta a gente, por falar em Garapava, já sabe, segunda-feira estaremos aí, viu, Edson Luiz, obrigado, e você também pode sintonizar a gente aí, pelos nossos aplicativos, tá? O Ezequiel Almeida também tá aqui assistindo a gente, a Maria de Fátima puxando o saco aqui, contando mentira, Jaqueline, você é linda, não é não? E o mais gente também participando aqui com a gente lá no Facebook da Zebu FM. Ó, o pessoal agora chegou de vez mesmo, né, o pessoal agora tá indignado agora, principalmente com a gente que não concorda com essa folga de quatro dias de trabalho, né, já tão xingando mais ainda a gente, daqui a pouquinho então a gente volta com mais participação na nossa pesquisa do dia de hoje. Pra quem tá ligando o rádio agora, você concorda com a semana de apenas quatro dias de trabalho, quando, que tá cada vez mais se tornando comum por aí? Pelo que você conhece do seu patrão, seu patrão, ele vai adotar essa ideia lá, deixar você trabalhar só quatro dias na empresa? E quanto ao trabalho remoto, que é trabalhar de casa, né, quando você trabalha em casa, seu serviço rende tanto quanto rende, quando você está de corpo presente na empresa? Vai participando, Tô te esperando. Ligue, clique e dê a sua opinião. Pesquisa do dia. É a pesquisa do dia aqui na Zebu FM, esperando por você. Zebu FM. Você quer os melhores preços, equipamentos, prazos e taxas de financiamento na aquisição do seu sistema de energia solar? Então fale agora com a Legsol, gente. A Legsol cobre qualquer oferta comprovada e de bônus tem a exclusividade da garantia, e monitoramento por dois anos com profissionais altamente treinados na execução do seu projeto. Na cidade ou em sua propriedade rural, você pode economizar até 90% na conta de energia elétrica. A Legsol Soluções e Energia Solar está altamente preparada para atender propriedades rurais de todo porte. financiamento do seu projeto em até 144 meses, com taxas de apenas 0,79%. Escolha a melhor escolha, a Legsol. Quem faz as contas, fecha o negócio com a Legsol. Solicite agora o seu orçamento sem compromisso. A Legsol atende Uberaba e toda a região do estado de São Paulo e também em Minas Gerais. Conheça mais em legsol.com.br. Facebook e Instagram. Dezesseis, nove, nove, sete, meia, três, dez, cinquenta e cinco. Legsol, é muito, muito mais economia. Zebur FM. A única da região, emissora, classe especial. Fora certa, Zebur FM, você ligado junto com a gente. Doze horas mais quatro minutos. Voltamos já com a pesquisa do dia, que agora pegou fogo de vez, hein? Vai participando com a gente e dando a sua opinião. Noventa e três, milhada nove. Zebur FM. Vem aí a melhor oportunidade do ano para fazer bons negócios. Segunda-feira de negócios. Protec Filial Uberaba. Dias 14 e 15 de junho, a partir das 14 horas. Local, Avenida Tonico dos Santos, número 300. São diversos parceiros reunidos com as melhores condições para você, produtor rural. Esperamos por vocês. Segunda-feira de negócios. Protec Uberaba. Dias 14 e 15 de junho. Você sabia que de segunda a domingo, o Esquinão Restaurante Self Service te espera? Almoce no Esquinão. Esquinão. Esquinão Restaurante Self Service. De segunda a domingo. Lembrando que no domingo, o atendimento é exclusivo. na Avenida João 23, restaurante Self Service. Esquinão, você só paga o que coloca no prato. Esquinão Restaurante Self Service. E atenção, aos domingos, a tradicional picanha. Vá almoçar no Esquinão. Esquinão, que tal? Hoje, Rua Veríssimo, bairro São Benedito. Avenida João 23, Amatriz, no Comando do Divino. Lá no centro, Vigário Silva. Ao lado da Câmara Municipal, Esquinão Restaurante Self Service. Um mundo de opções para você almoçar muito bem e pagar só o que coloca no prato. Esquinão, Esquinão. Este sim é bom. Tem novidades na programação. Shopping das Pedras. Shopping das Pedras. Exatamente. Com muitas novidades. Lançamentos em pedras. Revestimentos. Pedras nacionais e importadas. Você sabia que no Shopping das Pedras você encontra as pedras Traverdino, Italiano e Turco. Ijal, Itam, Água Marinha, Pedra Espanha. Shopping das Pedras. 3314-0400. Em frente ao Uniubi, em Uberaba, Avenida Nenê Sabino, 2180, você encontra o Shopping das Pedras. E atenção, as pedras nacionais. São Tomé. Luminária. Pedra, pedra, ferro, piso, drenante, arenitos. Tudo no Shopping das Pedras. Compre produtos de manutenção. É muito importante. Produtos de manutenção e impermeabilização. É no Shopping das Pedras. 3-3-1-4-0-4-0-0-0. Em frente ao Uniubi. O Shopping das Pedras. Pra superar qualquer caminho, asfalto ou estrada de chão. Pra caminhonete, trator ou caminhão. Pneu bom é na RS Pneus. Na hora da desgrama, graças a Deus, que nós tem a RS Pneus. É a salvação pro problema meu. Pneu bom é na RS Pneus. Fimeu Pão em Uberaba, é na RSVideus, acesse rsvideus.com.br 60 anos, Copercana Tudo de bom, tudo de bom, é na Copercana Tudo de bom é Copercana Tecnologia, isso é Copercana Sustentabilidade, também é Copercana Para o produtor, tudo de bom da cana A força do agro, é com a Copercana Copercana, 60 anos, Coperar é Tudo de bom Zegu FM, a minha rádio no Instagram Atenção produtor rural, oportunidade de bons negócios é na Coprata Triângulo Leite De 24 a 27 de maio, em Prata, Minas Gerais Rações, suplementos minerais e muito mais para seu rebanho de leite e corte Contratos com preço fixo Coprata Triângulo Leite Um show de bons negócios Matheus Bernardes, seu representante Coprata em Uberaba, Minas Gerais Fone 99678 7070 Chegou Mega Vendas Renault A Urca vai fazer tudo para você comprar o seu zero quilômetro agora Renault Kwid, o mais econômico do Brasil, com parcelas de 799 É Kwid, o SUV dos compactos, com mensais de apenas 799 Renault Duster, o SUV para todos os caminhos, com bônus de até 7 mil reais de valorização no seu usado É você de SUV zero, com bônus de 7 mil Vem para a Renault, vem para a Urca, em Uberlândia e Uberaba Cinto de segurança salva vidas Cebu FM, a minha rádio no YouTube Se inscreva no nosso canal Minas, São Paulo e Goiás Três estados, na melhor sintonia Vem isso, vem, sete e feitos de três Annaldo, treino dos e trinta A única da região Emissora, grande e especial Cebu FM, noventa e três Círgula nove Cebu FM, Uberaba, Minas Gerais Cebu FM, a minha rádio Já de volta com você aqui na Zebu FM A nossa pesquisa do dia, todo ar com a sua participação Valendo 998-92-9393 Pesquisa do dia Pesquisa do dia Estamos te esperando aqui na Zebu FM E eu te proponho um teste Hoje, quando você se encontrar com o seu patrão Fala pra ele, patrão Patrão, tá sabendo da novidade? Semana de quatro dias Só quatro dias de trabalho na empresa O que é que o senhor acha disso? Se ele não te mandar embora Ele vai te responder educadamente Aí depois você conta pra gente O que que ele acha disso Porque nós estamos perguntando pra você aqui hoje, tá? Essa tal de semana de quatro dias de trabalho Que tá cada vez mais na moda Você concorda com isso? Você acha que rola com você? Você aprova isso? Pelo que você conhece do seu patrão O seu patrão vai adotar essa ideia lá na empresa Lá no seu trabalho E quanto ao trabalho remoto, né? O pessoal começou a trabalhar de casa Depois da pandemia Quando você trabalha em casa O seu serviço rende tanto quanto Quando você está na empresa Vai participando A pesquisa do dia Tá no ar aqui na Mais Ouvida A pesquisa do dia Jaqueline, você ainda tá aí Ou já adotou a semana de quatro dias Já foi embora? Tá aí, né? Claro que eu tô aqui Como assim? Então tá bom, então Vamos lá, então Se for pra eu adotar de quatro dias Nós vamos ter que mudar a pesquisa do dia Tá certo Olha só que bonito Já que a gente tá falando de RH, né? Nesse momento eu tô vendo aqui Uma cena tão bonita, Jaqueline O funcionário recebendo O seu uniforme novo de trabalho, Jaqueline Olha lá Que bonitinho, né? Bom, tá certo Tá lá, pegando o uniforme novo de trabalho Vamos lá, então, gente Participando É, rapaz 998-92-93-93 Participe com a gente Bom dia, Itamar Bom dia, Jaque Eu concordo, sabe no quê? Que todo o serviço Tinha que trabalhar de segunda a sexta Porque o sábado e domingo É um dia bom pra folgar Às vezes até fazer uma viagem, né? Aí o que que acontece? Tem que trabalhar no sábado até meio-dia Dependendo do serviço Tem que trabalhar até três horas da tarde E o salário é pouco Não compensa Certo? É isso Juliano sabe Indo do Residencial 2000 Valeu, Juliano Mano, boa tarde pra você Quer dizer que ele quer ganhar mais Trabalhar menos pra pagar a viagem, né? É mais ou menos por aí mesmo É a lógica do Juliano É mais ou menos por aí mesmo Juliano, brigadão aí Pela sua participação com a gente Quem mais tá aí, Jaqueline? Calma aí, calma aí Que eu tô na outra tela Ah Bom dia, meus queridos Oi Sobre essa pesquisa do dia Eu não concordo Já tem muita gente à toa Pedindo coisa de cozinha emprestada Vixe Maria Vai trabalhar Meu Deus do céu Coração pesado é esse, Lua A Lucélia participando aqui junto com a gente Valeu, Lucélia Beijo pra você, tá? Ó, tem mais gente aqui também, viu? Participando com a gente 99892-9393 Participe com a gente Dê a sua opinião Aqui na nossa pesquisa do dia de hoje Que tá no ar Quem mais tá participando aqui? Beleza, ela foi lá pro final da tela Fui eu que fiz isso? Sim, senhora Sim, senhora, pode acreditar Legal Pronto, quem mais que tá aí, Jaqueline? Ah, bom dia, gente bonita Obrigado, essa é só pra mim, viu? Só pra mim, essa é só pra mim, tá? Obrigado, obrigado Ela trabalha com contabilidade No meu trabalho, home office até é possível Mas nem sempre viável E trabalhar quatro dias, no meu caso Não daria certo Por causa de prazos a cumprir Se em cinco dias está corrido Pensa em quatro Com o feriado ainda Vixe, não quero nem pensar Não, imagina agora também, né? Época de imposto de renda, né, Flávia? Tá certo, um beijo pra você também Pra todos os contabilistas Imposto de renda, eu duvido que ela trabalhe Cinco dias na semana Nunca que dá, cara A minha contadora, a Renata Ela trabalha, assim, a madrugada inteira Agora, até eu fechar o imposto de renda A madrugada inteira É difícil mesmo Tá certo Obrigadão aí pela sua participação também E todos os contabilistas na sintonia O nosso muito boa tarde, viu? Quem mais tá aqui junto? Oi? É, Itamar, o povo, sabe o que que é? Tá procurando Quem inventou o serviço Porque é trabalhar menos e ganhar muito Não existe, não Pra ganhar bem, tem que trabalhar muito Não existe esse negócio de quatro horas Isso aí é pra ganhar menos de um salário mínimo Tá certo Eurípides participando com a gente Obrigadão, Eurípides Quem mais já chegou por aqui? A minha opinião, Itamar Dias Aqui é a Fátima da Fazenda do Berá Oi, Fátima É o seguinte Você trabalha muitos anos Não há firma Você fica doente Eles Eles Arrasam com você Eles não te mandam embora Eles te humilham Por quê? Porque eles têm dinheiro, né, Itamar? O pobre Vive do serviço deles Eles dependem de nós E nós dependem muito mais deles Porque a gente não vive seu salário, né? Como que a gente faz? Eu acho isso muito errado Pelo tempo de serviço que a gente tem Você vê, tem 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 muitos anos de serviço, meu marido Ele não consegue liberar ele, ô, Zé Você vai embora porque você não tá bem Eu acho isso muito errado Tá certo, Fátima Obrigado pela sua participação Aí aquela coisa também, né, Fátima? Não sou ruim assim, não, hein, Fátima? É, né? Existem jaquelines e jaquelines, né? Existem patrões e patrões, né? Se você pega um patrão tipo jaqueline Realmente aí é desse jeito mesmo Você não, né? Você fica doente, você vai lá trabalhar Agora você pega um patrão assim Mais maleado Fala isso de mim, assim, Itamar É, que ele não te conhece Que ele te compra, Jaqueline Bom dia, Itamar Dias Aqui é o Alexandre de Pedregulho Oi, Jaqueline Você é muito linda, Jaqueline Oi, obrigada O Alexandre tem problema, viu? Só pra te falar, ele tem problema, tá? Então deixa quieto, né? Eu vou te falar, viu? Ai, meu Deus do céu Quem mais tá aqui? Boa tarde, Itamar Dias Boa tarde, Jaqueline Eu sou o Marcelo Balduino Fala aqui do Centro de Uberaba É, então, Itamar Mas, diz o ditado Em trabalho não tem tempo de ganhar dinheiro Em trabalho ganha dinheiro por patrão Pra ele não Então se você trabalha quatro dias por semana Vai dar tempo de você ganhar dinheiro, vai? Dá tempo de você fazer uns trambinhos aí no meio Durante os final de semana Pra você aumentar a renda Não sou favorzinho Vamos trabalhar essa quatro dias Eu faço a gente trambica pra ganhar Ó, gente, trambica O que eu falo é fazer uma tira Entendeu? É mais, vende uma galinha Comprar um porco Vende o porco Comprar um boi É assim Os trambiques eu falo Falou? Um abraço Ah, quanto tempo que eu não ouvi essa palavra Entrando no bico Só o Marcelo Balduino mesmo, né? Trabalhar não é bom não, né? Essa foi a melhor A Isabel Santos lá do Santa Maria Na sintonia Oi, mais gente aqui Aquela hora que o locutor Tá morrendo de vontade de espirrar E aí A hora que você tá colocando O WhatsApp Ele não vai Agora foi Oi, bom dia João Carlos Aí Você comentou do pedreiro, né? Que não tá tendo É Hoje não é só o pedreiro Que tá subindo Das áreas de serviço aí Que ninguém quer saber De aprender a fazer Hoje é Motorista Mecânico Borracheiro Entendeu? Isso aí tudo Tá saindo Tá acabando É Você anda aí Você vê A falta que já tá no mercado Dessa profissão Por quê? Porque ninguém quer aprender isso aí Porque Fala que é um serviço ruim Crativo Entendeu? Aí ninguém quer isso Isso que você falou É verdade, viu, João Carlos É verdade Caminhoneiro, gente Tá sumindo Tá acabando Tá acabando aí Os caminhoneiros também Eu quero só ver uma coisa, sabe? A hora que essas profissões acabarem O pedreiro O caminhoneiro E tudo mais Como é que a gente Quem vai consertar o nosso carro? Quem vai construir a nossa casa? Quem vai transportar Vai fazer o transporte? Né? As pessoas acham que não tem valor É Eu quero só ver Eu quero só ver, gente O dia E é verdade mesmo As empresas Elas estão reclamando muito Da falta de caminhoneiro Eu quero só ver O dia que não tiver mais caminhoneiro Gente Como é que vai ser a nossa vida? Uma vez pararam Os caminhoneiros fizeram uma greve O Brasil todo Foi um caos, né? Imagina você Sem profissionais Cada vez que tá faltando Mais profissional aí Do volante É uma pura verdade Tá certo Quem mais? Tá aqui O Gabriel Dias O que ele tá falando aí, Jaqueline? Bom dia Trabalhar não é bom, não A gente gosta É do dinheiro na conta Mas pra ter dinheiro, né, Gabriel? Tem que trabalhar, né? Tem que justificar o salário, Gabriel Como é que tem dinheiro sem trabalhar? Essa família Dias Eu vou te falar Dá trabalho de vez em quando também Valeu, Gabriel Bom dia Quem mais? Bom dia, Itamar Bom dia já Sobre a pesquisa do dia Pra mim não faz diferença Porque eu moro em sítio Trabalho dentro do sítio Então Em área rural Geralmente Trabalha até no dia do velório da mãe Então não faz muita diferença Mas na verdade eu sou contra Trabalhar só quatro dias E você tocou no assunto das câmeras em serviço Eu trabalhei numa empresa E minhas companheiras de trabalho Um dia comentou Que o nosso patrão tinha colocado Áudio nas câmeras Eu ainda comentei Falando Jamais Jamais Elas comentaram Por quê? Porque eu mesmo era um Já tinha se implantado embora Fazia muito tempo Tanto de coisa que nós conversamos aqui Quanto patrão Falando mal do patrão E já tinha mandado nós tudo embora Fazia muito tempo Bom dia, Itamar Bom dia já Um abraço pra todos É o Ezequiel A forma de você fazer o teste da câmera Tá vendo? Se a câmera grava áudio ou não Fala mal do patrão Se ele não te mandar embora Tá liberado Né? É o Ezequiel Valeu Obrigadão aí pela sua participação também aqui Quem mais tá aqui junto com a gente? Boa tarde, Jaqueline E boa tarde, Itamar Dia Olha, primeiramente Antes de eu falar O que eu tenho que falar Quero agradecer os policiais aí Da De Oberaba Que veio desfilar aqui em Guaíra Viu? Está de parabéns Eu nem sabia que era daí Depois fiquei sabendo Ó Agradeço o prefeito De ser trazido Os policiais Pra desfilar aqui na Guaíra O desfilo daqui Tava lindo Agora sobre a pesquisa Olha, eu acho que a gente tem que trabalhar Uma audiência aí na Guaíra Mas máquina não reclama que trabalha muito É Máquina não tem cólica É Não fica doente É Não fica fazendo fofoquinha É É verdade É verdade Aí o cara ainda reclama Diminui o trabalho Fala que tá ganhando pouco Inverteu o papel Né É É verdade Fica de cara feia no trabalho É verdade Eu acho que na verdade assim A gente tá cada vez mais e mais Infelizmente A gente tá adotando aquela postura Né Infelizmente De muitos Mas muitos mesmo Né E infelizmente A gente já tem uma minoria E se você está incluído nessa minoria aí Parabéns pra você Mas a gente tá adotando muito aquela postura Da maioria Daqueles que fazem concurso público Daqueles que trabalham no serviço público Que É Até mesmo no privado Não quer mais saber do trabalho Não quer mais Sabe Gente A melhor coisa do mundo É você ter uma pessoa Uma pessoa que chega E elogia o seu trabalho Fala assim Pô cara Mas você trabalha bem Pode ser no que for Sabe É gratificante E cada vez mais as pessoas estão fugindo disso Na verdade é É essa também Quem mais Fazem questão Hã? É Fazem questão de fugir disso Quem mais tá aqui com a gente? Oi Bom dia Itamar Tudo bom aí? Joia Itamar Eu acho que o trabalho dignifica a pessoa Ocupa o tempo Mas eu acho que Vai piorar muita coisa Tudo de bom aí pra vocês É a Cristina do Sacramento Ô Cristina Boa tarde A Cristina do tipo Eu não concordo Mas se vier É de bom agrado Né? Aí tá bom Tá certo Cristina Beijo pra você também Quem mais tá aí Jaqueline Bom dia Eu trabalho cinco dias E fogo um Já está bom demais Ô Jaqueline Você trabalha uma vez por semana Só na rádio? Verdade Eu trabalho Só uma vez E é o maior Duas horas por dia Só duas horas O resto é o fogo E vou te contar mais Aqui o nosso ouvinte Tá perguntando aqui É o Elcio Elcio ainda tem mais um problema É o maior salário da rádio Né? Além de trabalhar uma semana Uma vez na semana É o maior salário da rádio Mas assim Disparado Você precisa de ver Até parece que é filha da dona Você precisa de ver como é que é aqui Pelo amor de Deus gente Não tem serviço ruim Né? É Tudo é uma coisa de Depende da escolha E às vezes a escolha é errada Quem não gosta de trabalhar É só ir preso Que fica quietinho Não paga nada E pelo contrário Aí ainda ganha Ainda recebe um salário mínimo Pra ficar lá É simples Tá resolvida a vida Né? Tá certo É verdade A Juliana Vieira Que tá participando Juliana Beijo pra você Obrigado Viu? É Trabalhar é pra poucos O povo quer receber auxílio Bom dia Tereza Teodoro É verdade também Calma Tereza Beijo pra você O Luciano Frascari Também tá na sintonia Aqui na Zebu FM Né? Tem mais gente aqui Itamar Bom dia Vampeta Vai te catar O motorista de caminhão Não tem folga Pois é Como é que vai adotar Quatro dias aí Pra trabalhar Não tem jeito não Né? É o Jorge Luiz Participando aqui Com a gente também Mais gente participando 99892 9393 Aqui na Zebu FM Oi Bom dia Boa tarde Bom dia Itamar Aqui é o Caminhoneiro Oswender Sobre tua pesquisa Eu sou totalmente contra Também As empresas vão produzir menos Vão mandar o funcionário Embora Ou diminuir o salário O salário Não vai aguentar Até o final do mês E peço o caminhoneiro A trabalhar quatro dias Que nem eu viajo longe Como vai trabalhar Quatro dias Vai parar tudo Falou Um abraço Tá certo Obrigadão aí Ana Claus Dizendo aqui Patrão sempre me elogia Não tem que reclamar Ai Ana Claus Deixa eu ficar calado Ai ai Quem mais aí Jaqueline? Bom dia Itamar e Jaque Pior de tudo É chamar você De Lucas Henrique Sobre a pesquisa Lá nos Estados Unidos Quem te chamou De Lucas Henrique? Um ouvinte me chamou De Lucas Henrique Aqui duas vezes Até que não tem problema Com o Lucas Henrique Pode confundir Mas tem uns aqui na cidade Que se confundir comigo Que tá procurando É briga Sabe eu? Lá vem Eu brigo mesmo Eu brigo mesmo Sobre a pesquisa Lá nos Estados Unidos É assim Você ganha por hora Então quanto mais você render Você ganha E no Brasil Isso não dá certo O brasileiro é acomodado É verdade É o Jean lá do Santa Maria Mandando abraço também Pra tia Rosa E o tio Wilson É verdade É o que eu falei Valeu Jean Obrigadão aí Pela sua participação Também aqui com a gente Viu? Vai participando 998-92-93-93 Oi É que nem você tá falando mesmo É Depende da profissão Mas tem muita gente Que cresce oi O povo não quer trabalhar Oi É verdade Quem mais? Quem mais? Participando aqui com a gente O Cícero Que já participou com a gente aqui E ele tá indignado Ali com os colegas De trabalho também O Cícero O que você sente A gente também sente por aqui Viu? Quem mais tá aqui? Boa tarde Tamar Dias Boa tarde Daquilinho Galgane Olha Tamar Eu vou fazer um comentário E de forma intrínseca Eu vou responder Essa enquete de hoje Sobre trabalhar Quatro dias na semana Nós brasileiros Mas propriamente Tupiniquins Nós somos colonizados Pelos europeus Pelos portugueses Pelos espanhóis E esse jeitinho brasileiro Que rola por aí Isso não é de agora não Itamar Não é dessa contemporaneidade De agora não Isso já vem lá Do descobrimento do Brasil E isso foi uma inserção Na cultura nossa Portanto o brasileiro é visto Como preguiçoso Lá fora Mas acha que na pandemia Nós somos um dos países Que mais reinventaram E essa carga horária diminuída Vai depender da cultura Da pessoa Do estado físico Financeiro De cada um Uns querem descansar Uns querem trabalhar Eu no momento vejo Que a vida passa Num sopro amigo Enquanto eu estiver respirando Eu quero estar trabalhando É lógico que o corpo Precisa de descanso Mas a mente Tem que estar ocupada Não é mesmo? Abraça amigo Fica com Deus Essa é a luz Sempre, sempre coesa Sempre arrasando Inclusive eu estou aqui Procurando no Google Que é intrínseco também Estou procurando aqui Daqui a pouquinho Desculpa Lu, gastou hoje Beijo para você Quem mais está aí Jaqueline? Vamos lá Boa tarde A Kelly Eu aprovo os quatro dias Na semana De trabalho E o resto de descanso Se depender do meu patrão Eu morava aqui no emprego E trabalhava até no domingo Eita, nós Quem mais está aqui Junto com a gente Também participando 998-92-9393 Oi Oi, Itamar Dias Meu bom dia É o Francisco Bairro Sobreguito Bom dia para a Jaqueline Oi, Itamar Dias Essa Covid Ela mostrou Muitas lógicas Para a gente Muita coisa Ruim e boa A pessoa que trabalha Em casa O empregador Dá para ele Uma tarefa Para ele cumprir É como se fosse A empreita Renderia muito mais O serviço De quatro horas Aliás O serviço De quatro dias Dá também Uma empreita Para o funcionário Quer dizer Nos quatro dias Ele tem que render X aquilo Então é O sábado e domingo Inclusive Bíblicamente O sábado É o sétimo dia Que Deus deu Para a pessoa descansar E o domingo O cristão O católico Ele também É o nosso dia De descanso Então O trabalho De quatro dias Basta o patrão Dar a tarefa Para o funcionário Rende muito mais E esse negócio De você pagar A pessoa por dia Ele vai dez vezes No banheiro E daí por diante Obrigado O Francisco É verdade O Francisco É o outro também Que tem o ranço Do funcionário Também no coração Estalado Valeu Francisco Obrigado aí Pela sua participação Ó Um boa tarde Aí para a Eva Vieira Vera Bichuetes Também Lá no nosso Facebook Assistindo a gente E tem mais gente Aqui no Zibuzap Oi Tamar Dias Bom dia Então Os pessoal Que estão querendo Trabalhar quatro dias Na semana Não é porque Eu sou patrão Mas fala para eles Para diluir Os quatro dias A menos Que eles vão trabalhar No mês Desconta do salário Para você ver Se alguém vai querer Aceitar Daqui uns dias Vai querer trabalhar No sábado e domingo E folgar Segunda a sexta É verdade Não está longe De isso acontecer Não Viu meu amigo Uma boa tarde Para você também Pessoal da Serralheria Aí também Na sintonia Quem mais Está aqui participando 99892939393 Oi Oi Tamar Bom dia É o Antônio Matheus Do Sesto Senado Peguei o barco andando A pesquisa do dia Mas pelo que deu para entender Está falando sobre salário Sobre ganha Um pouco mais Eu acho que Desde que o governo Inventou esse negócio De pagar 600 reais Para a pessoa Ninguém quer saber Trabalhar mais não E aí quando você Arruma um para trabalhar Ele quer ganhar O mês inteiro É mais ou menos Por aí mesmo Não é Antônio Abraço para todo o pessoal Do Sede Senat Também na sintonia Da Zebu FM É o que a gente Também sente por aqui Viu Antônio Não é só por aí não Quem mais está aqui Bom dia Bom dia Bom dia Itamar Essa pesquisa aí É boa Itamar Gostou O serviço bom É a gente trabalhar Cinco por um Trabalhar cinco dias Falgar um Eu sou o diabém Aqui de Garapaví Eu trabalho assim Trabalho aqui na usina Buriti E eu trabalho assim Cinco por um Aí é bom E a gente tem que trabalhar Já está difícil Sem A gente trabalhando Imagina sem trabalhar É verdade meu amigo Obrigadão aí Pelo seu participação Um abraço para todo mundo De Garapaví Oi Garapaví Estamos chegando Quem mais está aqui Boa tarde Boa tarde Boa tarde É uma das leis Engraçadas que eles estão fazendo Eu comecei a trabalhar Com sete anos de idade Hoje com dezesseis anos Você não pode trabalhar Mas você pode votar E pode matar e roubar Então eu sou contra essas leis Eu acho que Isso é uma inventação De moda desses políticos Eu trabalhei da idade de sete anos Meu pai batia Fazia Trabalhar Estudar Estou até hoje Vivo aqui Com saúde Graças a Deus Beleza Ótima sexta-feira Abençoada aí Para você E para a Jaqueline Ah e outra ressalva aí Oi Tamara A Jaqueline é linda Estou ligado Melhor Zé Boa Tia Na minha rádio Ó Você não conhece muito bem Os ouvintes aqui Esse daí tem um problema Ele bebe muito Viu Ele deve estar de fogo Uma hora dessas Nené Uma hora dessas Deve estar de fogo já Não ilude não Não ilude não Que é só assim Tá Ô Jaqueline Nossa gente Muita gente participando aqui Quem De vez em quando O povo gosta de falar Meio sério aqui né Quem mais tá aí Jaqueline A Olga Tá aqui com a gente Ó Pegada bruta E saudável Cadê O que ela pôs antes ali Ela tá trabalhando Bom dia Ah Errado trabalhar Quatro dias Se seis Não tá dando tempo De terminar Porque trabalho Tá faltando Em mão de obra É Brasil Só tem feriado É Oliveira Lá do Leblon Falando com a gente Valeu Oliveira Obrigadão hein Pela sua participação Junto com a gente Aqui também né É Quem mais Tá aqui junto com a gente Também participando Nove nove oito nove dois Noventa e três Noventa e três Mais gente Ó Eu só quero avisar Viu Itamar Que eu trabalho uma vez Só na semana É gente Igual segunda-feira Eu vou no show lá De Garapá Então sexta-feira que vem Eu não venho Eu não posso falar Não posso falar Deixa eu ficar calado Né Se não é depois Já viu Quem mais É hora extra Pergunta agora Quanto é que você vai ganhar Só falta isso Só pra fechar agora Vai Quanto é que você vai ganhar Pergunta Pergunta Então quanto que ganha Pra trabalhar Ai meu Deus do céu Dá impaciência Se der força eu bato Quem mais Tá aqui junto com a gente Oi Itamar Bom dia Tudo bom Deixa eu te falar Eu sou completamente Contra quatro dias Pra semana E eu queria saber Quantos dias Um vereador Trabalha na semana E quantos dias Um prefeito trabalha Porque aqui no Berá O vereador Já tá nos quatro dias E a prefeita Tá um dia por mês Então tá difícil Você está errado Neném Deixa eu defender aqui Agora os nossos Queridos vereadores As nossas 21 Cabeças Pensantes De Uberaba Uberaba a cidade Tem mais vereador Do que Ribeirão Preto Só pra você comparar Né Você tá errado Você tá falando mal Dos nossos queridos vereadores Você tá errado Tá Eles não trabalham Três dias por semana Não Você tem ideia Do quanto que é difícil Pra um vereador Ocupar o resto da semana Vai um dia lá na câmara Ocupar o resto da semana Pensando no que Que não vai fazer Você já imaginou isso Eles trabalham muito Pensando no que não vai fazer Rapaz Como é que se acusa Os nossos queridos vereadores Assim Eu fico possesso com isso Gente que trabalha tanto Né E que ainda tem tanta gente Pra trabalhar ainda No gabinete Você tá errado Neném Viu Você tá muito errado Em falar assim Dos nossos queridos vereadores Essas pessoas Que só pensam No bem de Uberaba Essas pessoas que Né Que trabalham tanto 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 Eu acho muito injusto Eu fico possesso Quando as pessoas São injustas no ar Sabia Eu fico possesso com isso Eu não vou nem me manifestar Porque política É um assunto Fico muito possesso Por que você tira meu som Eu não tô tirando o seu som Tá sim Você apertou algum botãozinho Errado aí queridora Que botãozinho Não mexi em nada Tem certeza Absoluto Tá chegando normal Aqui pra nós Levando bronca no ar ao vivo Tá vendo como é que funciona a coisa É desse jeito Então Quem sabe faz ao vivo Né É E troca a bande Pela Record Você já imaginou O negócio bom que fez É desse jeito Ai 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 meu Deus do céu Mas ô Nené Mais uma vez Fica aqui a minha indignação Por você Acusar os nossos Queridos vereadores De trabalharem Três dias na semana É só um dia só E depois eles tem que pensar O que é que eles não vão fazer É essa a principal ocupação Aliás Gente Aconteceu um negócio Tão bonitinho aqui em Uberaba Tá Eu vou falar Porque eu tenho que falar com você Jaqueline Quantas vezes você já Você Jaqueline Galgani Você que é uma pessoa Que ama muito a sua mãe Dia das mães passado Quantos outdoor você colocou Aí na cidade Homenageando a sua mãe Jaqueline Nenhum 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 Tá doido Nenhum Você tem certeza Aham Uai Tá bom então Aconteceu Aconteceu aqui em Uberaba Cara eu fico Eu fico É Arrepiado com certas coisas Porque assim Você sabe que na verdade Todo candidato Todo vereador Já é um candidato Natural automático Né E Nós tivemos aqui Em Uberaba No último dia das mães Né É Vereador colocando aí Outdoor Ao lado da mamãe Todo respeito A mamãe do vereador Né Porque eu tenho certeza Que ela não criou o filho Pra ser vereador Nenhuma mãe Faz isso Mas assim É verdade Cara É verdade Ó tem umas coisas Que acontecem Que eu fico assim De cara Como é que pode O cidadão Quando não era vereador Ele nunca colocou Um Um cartazinho De cartolina Escrita canetinha Mamãe eu te amo Ele nunca colocou isso Em rotatória nenhuma Depois Ah mas agora tem que pôr Depois que o cara Está vereador Ele vai lá e coloca Um outdoor Cara Você tem ideia Quanto custa um outdoor Pra começar Né Mamãe não sei o que lá Ele podia ter dado Uma TV pra mãe Né Ela ia gostar mais É Vereador tal tal Sabe Cara É muito É muito louco Sabe Porque na verdade ali Tem duas coisas Ou ele passou a valorizar Mais a mãe dele Depois que ele se tornou Vereador Que ela passou A parte A ponto de o cara Colocar um outdoor Parabéns mamãe Assinado Vereador tal tal Né Ou então Ele está fazendo propaganda Antecipada já É aquela coisa Não esqueçam de mim Vereador tal tal Aqui do lado da mamãe Cara é muito louco Sabe É muito doido Essas coisas Não dá pra entender não Ah é amor Isso também Nenê Está vendo o que você provoca Aqui Nenê Está vendo o que você provoca Aqui Né Com essa sua injustiça Aqui na programação Quem mais está aqui Junto com a gente Ah é Itamar Eu trabalho seis por dois Para mim não vai fazer Muita diferença não Porque minha carga horária Não vai mudar né Minhas dias né Você trabalha seis dias Para descansar dois Você está doido E quem está falando É o Leedson Desidencial Palmeiras Vai Curitia Está com a vida grande Leedson Ah é corintiano Corintiano não trabalha Corintiano não trabalha Você quer ver a sua empresa Começar a fundar Você contratar um corintiano Gente É desse jeito Bom dia Itamar Jaqueline Itamar Eu trabalho seis dias da semana De segunda a sábado Trabalhar é bom demais Itamar Eu não concordo com isso De trabalhar quatro dias não Viu Não existe Até mesmo porque Ficar em casa O gasto é dobrado É a Adriana de Pedregulho Está certo Adriana Obrigadão Ela tem razão Tem razão sim O Zé do Vidro Que não trabalha Né Eu acho que ele trabalha Uma vez por semana Fala Zé Oi Itamar Bom dia Tarde Zé do Vidrinho Bom dia Tarde Jaqueline Como é que você está Todos mim Ó Jaqueline Eu vou mandar o retrato Se der prazo aí Hoje Minha esposa que fez Uma costelinha de porco Daqui é modelo Aqui no Solimões É o fogão de lei Mas respeito da pergunta aí Ó Eu sou patrão meu mesmo Sabe Aí quando eu cheguei De Franca pra cá Eu fui Não vou falar o nome Mas Fui dar emprego Pra um rapazinho aqui Ele chegou na oficina Que ele perguntou Ele perguntou Primeira coisa Nem que sabia o que Ele queria fazer Ele perguntou Quando que ele ia ganhar Nem 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 barril Oficina não ficou Hein Oi Itamar Deixa eu te falar Uma coisa pra você Faz um vale Pra mim hoje Ah não Você não pagou Nem o Alexandre Barreto Toca a moda pra nós Aí desgrita E você acredita Que o Alexandre Barreto Foi embora E eu esqueci De pagar ele Você acredita nisso Não acredito Que feio Itamar De verdade Alexandre Barreto Hoje me cobrou no ar Menina Você precisa de ver Nossa Nossa Que vergonha Que eu passei Aí né A gente começou a conversar Eu esqueci depois Tá certo então Ó gente Voltamos então Daqui a pouquinho Encerrando Já com o momento Vergonha da Jaqueline Também Tá bom Muito obrigado A todo mundo Que tá participando Aqui na programação Da Zebu FM Ai Itamar Essa história do outdoor Inclusive aí perto Da Zebu Ô se é Queridão Ô se é Né Ai ai Não deixa pra lá É tão fácil Né gente Fazer graça Com o dinheiro dos outros Né Tão fácil Eu queria ver Nunca foi Né Nunca foi Eu queria ver Fazer isso No tempo Que não Não é Não estava Vereador Aí é que eu queria Ver fazer Né Mas é assim Queridão Ó Intervalo comercial Tô de volta com você Logo após o intervalo Mais pesquisa do dia Junto com a Jaqueline Galgani É meu amigo Será que vocês amaram um dia E for vereadora Ela vai colocar lá um outdoor Falando Papai Parabéns Pelo seu dia Felicidade Se ela não for vereadora Ela nunca vai colocar Né Tá certo É assim que funciona É a vida Vamos falar de coisa boa Gente Coisa boa Já começou Começou ontem Tô sabendo que tá vendendo muito Aliás tá começando hoje Né O feirão Feirão O hiperfeirão O poderoso feirão Da Portugal Veículos em Campo Florido Gente Começou hoje Já tô sabendo que já tem carro vendido Lá no feirão Na manhã de hoje E o seu novo carro Vai com garantia mecânica total Tanque cheio E na troca A avaliação do seu usado É pela tabela FIP São mais de 90 carros Pra você escolher E tem mais Em IPVA 2023 Quatro sessenta e oito Zero oito WhatsApp Trinta e quatro nove nove meia oito Zero 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 um Portugal Veículos a poderosa Rebenda de veículos Número um de Uberaba e região Zebur FM A única da região Emissora Classe especial Hora certa Zebur FM Doze e quarenta e quatro E eu fico pensando Semana de quatro dias de trabalho Será que a senhora Veneno Vai fazer menos fofoca? Seria assim Senhora Veneno? Conta pra gente Boletim da fama Com a senhora Veneno Ei Vem cá, vem E tamazinhas, tudo bem? E você, tá coisindo Boletim da fama? Tá, hein Tem fofoca boa Já contou tudo O dia das mães Já passou Mas os presentes Continuam dando o que falar Enquanto o Neymar Recebeu críticas Por presentear Sua amada Bruna Biancardi Com arranjo De flores e biscoitos O sertanejo Eduardo Costa Esbanjou Ao presentear Sua amada Mariana Polastrelli No último domingo A exemplo do caicai Da seleção brasileira O sertanejo Também presenteou Sua amada Com um arranjo De flores E um balão Dourado Onde se lia Feliz dia das mães Aí você vai falar assim Ó senhora Veneno Flores por flores Então não houve Diferença entre os presentes De Neymar e Eduardo Costa Acontece meus ouvintes Que as flores de Eduardo Costa Para sua amada Vieram muito bem acondicionadas Em um carro importado Um jaguar Um carro de luxo Que custa Quatrocentos mil reais Sentiu a diferença Emocionada Mariana Polastrelli A esposa de Eduardo Costa Agradeceu o maridão Aprendeu como se faz Neymar E outros amorados E maridos sem noção A diferença entre um buquê De flores e outro É o carrão importado De quatrocentos mil reais Que vem junto Olha o veneno Se eu morrer na língua Eu morro envenenada Mas que eu conto tudo Eu conto o mesmo Senhora Veneno Gente, hoje o veneno Da senhora Veneno Ele tá assim Um grau acima, né É veneno Peso dois Né Que maldade Senhora Veneno Como você tá maldosa Hoje, né Mas ô Neymar Pegou mal pra você, hein Pegou mal Pegou mal pro Neymar Agora eu Até eu agora queria ser mãe Né Pra ganhar um carro Né Com buquê de flores Que isso, rapaz Tá gastando, hein Eduardo Mas merecido Os melhores resultados São aqueles compartilhados Por todos nós Neste ano A Sicred Biraiaras RSMG Distribuiu 28,6 milhões de reais Em participação Nos resultados Aos seus associados Porque no Sicred A parceria é assim Quanto mais você usa soluções Mais você ganha Mais a cooperativa cresce E mais a economia local Se desenvolve Quer saber mais? Consulte nossos canais digitais Ou entre em contato Com a sua agência Sicred Onde o dinheiro rende O mundo melhor O passado Sempre está de volta Na programação Zebu FM Todos os dias Em várias edições A Zebu FM apresenta Arquivo Z Ah, espera aí TAM 3917 Montanha O 280 Dia 28 de maio Apresentação Apresentação da Esquadrilha da Fumaça De Volta Franca Segundo a Aero Franca Dia 28 de maio A partir das 8 da manhã No aeroporto da Cidade das Três Colinas Realização Aeroclube de Franca Patrocínio Café Labareda Unifacef Churrascaria Grelha de Fogo Orbit Publicidade Aeronáutica Apoio Rádio Imperador Zebu FM E portal PopMund Segundo a Aero Franca Emoção no ar E coração batendo forte em terra Dias 23 e 24 de maio Junto com o 21º Encontro de Bons Negócios Da Certim Acontece a Feira de Touros Progenética Olá, produtor rural Está chegando mais uma feira progenética na sua região É a sua oportunidade de comprar touro PO Registrado pela ABCZ Genética original sem concorrência Para aumentar a produção de carne, leite E o lucro da sua propriedade Realização ABCZ Governo do Estado Ceapa, Emater Certim E parceiros institucionais Financiamentos Banco do Brasil Ciclóbio Beraba E Cicled Valeu, loja 100 70 anos realizando sonhos E sofá do Flexmola Tecido capel cinza Retrátil e reclinável Nas lojas 100 Só 3.398 à vista Ou em 12 De trezentos e quarenta e três E noventa por mês Roupeio no Girafriplex Padrão rústico Nas lojas 100 Só 2.792 à vista Ou em 12 De duzentos e oitenta e dois E sessenta por mês E só nas lojas 100 A entrega e montagem de móveis É cortesia Há setenta anos tem alguém Ainda tem que ter loja 100 Em Uberaba Calçadão da Arthur Machado A notícia com credibilidade Zebu FM Informativo Z A toda hora Você bem informado Aqui no Melhor Opa, sua compra daquele site estrangeiro Paratinho chegou Pois é, chegou sem pagar imposto Sabe quem paga essa conta? O Brasil Que perde mais de duzentos e setenta milhões de reais por dia Em arrecadação As empresas daqui que fecham suas portas E o brasileiro que perde mais de um milhão de vagas de emprego por ano Acesse brasilmaiscompetitivo.com.br E apoia quem produz e comercializa no Brasil Uma iniciativa Sesc, Fecomércio, Sesi e Fieng Como é bom ouvir um filho respirando tranquilamente É por isso que o governo de Minas fez um investimento quatro vezes maior nas UPAs Para enfrentar as doenças respiratórias mais comuns nesta época do ano Mas você precisa fazer a sua parte Consulte o calendário de vacinação da sua cidade Procure uma unidade básica de saúde E leve seu cartão de vacinação Minas Gerais Governo diferente Estado eficiente Todo sábado a partir do meio dia A Zibu FM toca às 20 e mais da 93 As 20 músicas mais pedidas pelo ouvinte Zibu FM A pesquisa do dia Pesquisa do dia Agradecendo a participação de todo mundo Foi muito legal hoje, não foi, Jaqueline? Muito bom Todo mundo aqui participando junto com a gente Acorda, gente! Tem um polêmico, né? É, tem um polêmico Muita gente Por exemplo, aqui Oi, boa tarde Aqui é o Valdir Antônio Sobre a pesquisa do dia Eu concordo, sim, trabalhar só quatro dias E o porém, acho que não deveria É, não Acho que deveria, na verdade Aumentar a carga horária dos políticos Né, concordo? E algumas classes Ah, essa é boa, hein? Que tem mais privilégios Itamar, pedreiro bom não é caro não O cara é o mal profissional Concordo com você Mas quando vocês dão Verdade Quando o pedreiro dá o preço É que a gente é pobre Mas tá certinho mesmo E é isso mesmo É, principalmente os produtos Que a gente compra, né? Para o pedreiro trabalhar Também é caro pra caramba, né? Valeu, Jaqueline Máquinas têm custo, sim Infelizmente, atualmente São poucos os profissionais Que têm a responsabilidade Cê falou tudo, Valdir Hoje o mundo tá desse jeito mesmo Responsabilidade é um produto Em falta no ser humano, né? Obrigadão aí pela sua participação Ó, amigo nosso caminhoneiro O Reinaldo também tá na sintonia Também aqui da ZebuFM Tá participando Mandando aqui a sua opinião No 99892939393 Oi, Reinaldo Boa tarde, Itamar Dias Boa tarde, Juliana Galgani Aqui é o Reinaldo de Garapava Pô, essa lei aí De trabalhar quatro horas Sei não Acho que não vai pegar mal não Porque pra quem trabalha Doze horas Igual no meu caso Eu trabalho doze horas Vai tá compensando Esses Essas quatro horas Mas aí vão ver Os termos de folga, né? Porque como diz As folga Eu folgo só Os domingos É de segunda a sábado Doze horas Tem dia que passa Até de doze, né? E com esse negócio De quatro, né? Quatro horas Aí vão ver Se o patrão Vai tá pagando Como extra, né? Tá certo, Reinaldo Obrigadão aí Pela sua participação E ó É bom só esclarecer aqui Que não se trata De uma lei, viu gente? As empresas Estão decidindo isso Por elas mesmas, tá bom? Uma iniciativa privada Não tem nada na lei Por enquanto Essa semana De quatro dias Tem empresa que está Adotando realmente Os quatro dias De trabalho aí Obrigadão aí Pela participação De todo mundo Boa tarde aí Pro Carlos Serafim Que tá na sintonia Da Zebu FM Meu boa tarde Aqui pra mais gente Também aqui O Túlio O Túlio Fernandes É o Túlio Da Angélica Que não é a Ângela É o Túlio da Angélica mesmo Tá aqui junto com a gente Também aqui Coitado, né Túlio? Cê queria trabalhar Sete dias, né? Na semana, né? Ia ver menos a cara da Angélica Eu sei como é que é Deixa eu ver o que o Túlio Tá falando aqui com a gente 998929393 Fala Túlio Fala Itamar Dias Bom dia, bom dia Aqui é o Túlio Itamar, sobre essa pesquisa do dia aí Sobre o Brasil Trabalhar quatro dias por semana Eu acho que julga muito A cultura, né? A cultura do brasileiro É muito complicada Então acho que não daria certo Às vezes num país europeu Lá nos Estados Unidos Pode ser que dê certo Pois a cultura é diferente Outra coisa também Muito importante É o poder aquisitivo Da população, né? Lá o cara trabalha E ele tem um poder aquisitivo legal Agora aqui no Brasil, velho Cada dia que passa Fica mais difícil Então assim Igual eu que trabalho Por conta É impossível, né? Sempre Quase a minha vida toda Trabalhei por conta E sempre Trabalhei de domingo a domingo Mas E cada dia que passa Fica mais difícil Pois O poder aquisitivo da gente Vai diminuindo muito Então Acho que julga muito isso aí O país tá ficando Muito complicado E a cultura também Não ajudaria Fechou? Tamo junto Tá certo Valeu Boa tarde aí pro pessoal Que tá lá no Armazém Espaço Aqui em Uberaba Mandando alô E pro Manoel O André O Diego Lá de Ituberaba Eles tão lá no carregamento E ligados aqui junto com a gente Obrigado É gente que tá trabalhando É gente que não sabe O que é quatro dias De trabalho por semana, né? Obrigado, gente Valeu Agora Tenho que fazer O nosso momento Nosso momento Vergonha alheia Tô aqui pegando O meu tablet agora Você que está acompanhando A transmissão aí Não vai dar tempo, Itamar Lógico que deu Aqui já deu Aqui tá aqui, ó Eu tô abrindo agora O meu tablet aqui Vamos lá então Pro nosso momento musical O nosso segredo musical Aquele momento Vergonha alheia Da Jaqueline Galgani Ô Jaqueline As pistas Nossa, hoje tá tão fácil, tá? Todo dia tá fácil Hoje tá fácil Cumprimento contrário Ao boa noite E que não é o boa tarde Aquele que presta serviços Aquele que trabalha Forma um título da música de hoje Tá muito fácil Meu Deus do céu Cumprimento Contrário De boa noite Que também não é boa tarde Aquele que presta serviço Aquele que trabalha É o Tá muito fácil hoje Quantas notas, Jaqueline? Parece que tá mesmo Não, tá fácil demais Sete notas Maestro Zezinho Seu momento de brilhar Sete notas pra Jaqueline Qual é a música? Maestro, não põe nada não Parece que é a mesma música Da semana passada Que você tá tocando Eu tenho essa sensação mesmo Eu também tenho Toda semana eu tenho essa sensação Segunda chance pra Jaqueline Qual é a música? Terceira chance pra Jaqueline Se quiser mudar um pouquinho a melodia Pode mudar, viu? Qual é a música? Maestro Zezinho Terceira chance pra Jaqueline Galgani Nossa, Jaqueline Hoje tá muito fácil Hoje a produção foi uma mãe com você Ficaram com dó Como diz o Caio pra Aline Ficou com dó A produção ficou com dó de você A produção teve pena de você hoje Você nem sabe quem que é Caio Nem é Aline, né? Tá certo Não, não sei Então tá bom então E aí, Jaqueline Qual é a música? Bom dia, trabalhador Nossa, será que é? Bom dia, trabalhador Como é que você chegou Não é possível que eu sei Como é que você chegou a essa conclusão Que poderia ser bom dia, trabalhador Por quê? Ah, é porque você deu umas dicas mais facinhas Cumprimento contrário, né? Do boa noite Que não é o boa tarde Seria bom dia, né? Porque isso é só bom dia Aquele que trabalha Que presta trabalho Aquele que é o Será que é bom dia? Trabalhador Pabllo Qual é a música, Pabllo? Tchau 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 É verdade Tchau É verdade Aerofranca, viu gente? Próximo domingo, dia 28 Vinte e oito Em Franca Vinte e oito Lá no aeroporto de Franca Vai ser demais A Sebu FM também vai tá lá Junto com toda Todo pessoal também Da Rádio Imperador Vai ser lindo demais E lembra, nossa semana tá Cheia de eventos, viu Jaqueline? vamos conferir aqui? Exatamente. Como diria o Lombardi, né? A semana da Zebu FM, né? A semana da Zebu, pro ouvinte, a gente quer ver todo mundo lotando tudo, né? Olha só, a gente começa hoje na abertura da festa da cana com Guilherme Santiago lá em Igarapava, né? Olha só. Amanhã tem Léo e Rafael, domingo Diego e Vitor Hugo, segunda-feira show da Zebu FM na festa da cana de Igarapava. Que delícia. Aí nós vamos para terça-feira. O que que tem terça-feira, Jaqueline? Terça-feira começa o Encontro de Bons Negócios da CETRIN e a Zebu FM vai estar com o seu estúdio ao vivo lá dentro do Encontro de Bons Negócios da CETRIN. Aliás, você expositor que quer que toda a região, mais de 140 cidades e região conheça ainda mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço, entre em contato com o nosso departamento comercial que a Zebu FM vai estar transmitindo todos os dias no Encontro de Bons Negócios ao vivo, direto lá do Encontro de Bons Negócios, trazendo todas as informações para o ouvinte. Para por aí não, tem mais, né? Domingo, domingo tem o Aerofranca, muito bem lembrado, né? No sábado, dia 3, temos a Tátima Leão e o seu grande show aqui em Uberaba, lá no Centro de Eventos da BCZ, ou seja... A Tátima é sensacional, hein? Sensacional, encerrando o Encontro de Bons Negócios da CETRIN vai ser demais, demais, ou seja, nós estamos com a semana bem, né? Bem cheia. Duas semanas praticamente, né? É, meu amigo, aja... Começa hoje e acaba só dia 3. Aja energético, né? Para alguns aí já começou bem antes, na verdade, mas a gente vai, gente do céu, é muita coisa boa. É, tá certo. E aí depois, você acha que tem gente que na verdade é quando fazer tudo em 4 dias? Poderia adotar essa semana? De jeito nenhum. Eu tô precisando de mais 2 dias na semana, gente, na verdade é isso. Valeu, Jaqueline, até semana que vem. E agora, até segunda, se Deus quiser, espero todos vocês, hein? Lá em Igarapava. Estaremos lá. Aqui no showzão, bom final de semana, Itamar, eu sei que você vai descansar bastante. Vou, e meu nome é descanso, menina, você não tem ideia, meu nome é descanso, né? Aliás, você, meu amigo, você que fala que o Itamar fala demais, não, Itamar não sabe, o outro aqui falou assim, que eu sou até São Paulino, né? Que eu não gosto de mulher, que não sei o que vem, que acho mulher tudo feia, né? Você que ainda tá em dúvida, você que viu pela TV e tá em dúvida, você que viu aí pelo smartphone e tá em dúvida, você sabe que hoje é como a gente dá uma melhorada no visual e hoje ela fez isso, ela melhorou um pouquinho o visual dela pra poder entrar no ar. Então, se você quiser saber, ver mesmo, se é isso que eu falo, que mulher no rádio é tudo canhão, vai lá, segunda-feira, ao vivo, aí você vai conferir ao vivo, você vai ver, vai comprovar, Jaqueline no palco, e aí você vai comprovar que realmente é tudo canhão. Combinado assim? Tá certo. Tchau, Jaqueline. Tá com uma cara tão boa. Você tá com uma cara tão boa. Eu vou manter que eu espero todos lá em Igarapava pra gente fazer aquele show, aquela festa, vai ser show de bola, viu? É isso aí, você que tem contas a receber. Com a mesma carinha aqui, olha, que pode poder me ver agora. Não vai não, não vai não, não vai não, não vai não, deixa quieto. Tá certo então, valeu gente. Um abraço também, valeu. Valeu, Jaqueline. Tá na hora de ir embora, tá na hora de deixar você. Foi demais, pesquisa do dia, próxima sexta-feira de volta.